O atleta do corner azul, ele que representa a equipe Félix Fighting Team, recebam o Matheus Tropinha. O atleta do corner azul, ele que representa a equipe Félix 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 Félix. O atleta do corner azul, ele que representa a equipe Félix 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 Félix. O atleta do corner azul, ele que representa a equipe Félix 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 Fél Obrigado. 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 Ainda pessoal também. Eu tenho que tirar… Você tá foaming? Obrigada, immigration. Eleра aqui. Para mais. Obrigado,ожiquinha. Obrigado, gente. Vamos! Foi a certeza! Foi a certeza! Ficha aí, Lopi! Ficha aí! Bora, bora! Foi a certeza, Lopi! Bora, levanta aqui! Lá... BRASIL BORRA BASHA MORNAMOS MÁS NÃO DIVIS LÍNE BORRA BASHA BORRA BASHA BORRABAS BORRA BASHA BORRA BASHA BORRA BASHA E aí, quem está? Se pesou? É. A morte é. Vamos, Fabiá! 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 Chuta, chuta, chuta! Vamos, Fabiá! Justa na final! O que é que está acontecendo? Tá bonito. Tá bonito. Tá legal. Cidia. Dando, piso. Vai, papinha. Vamos, papinha. Vai, papinha. Saiu, chutou. Piso, chutou. Piso, chutou. Piso, chutou. Piso, papinha. Piso, papinha. Bora papinha. Bora papinha. Bora, papinha. PPC, PPC. Bora, papinha. T надо bater. Volta, rapinha. Vai, papinha. Chupa, papinha. Calma, cadê o Luquizu? É isso aí, cara! Tá bonito! Tá bonito, cara! É isso aí! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Viu, viu? Aquela ideia, ó. Isso! Bora, bora, bora! Pega o treino, joelho, joelho! Vai, 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 vai! Viu que você tá deixando ele por trás, na hora. Bora, vai, vem! Vambora! Vambora pra frente! Bora! Bora, chutou! Vambora pra frente! Vambora pra frente! Chuta, sopinha, chuta! Isso, bora, chutou de novo! Vambora pra frente! Vambora pra frente! Bora, bora, bora! Não te ligaram, sopinha! É que toca, sopinha! Juntou? Juntou? Vai vir as costas! Vambora pra frente! Juntou, você tá bem parado! Juntou, tá bem parado! Vambora pra frente! Cabe os pés deles também! Sopinha! E aí, vambora pra frente! 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 Isso! Bora! Isso! Isso! Isso aí, Topinho! Vai passar a mão! Vamos! Chutar ele! Tá bom! Chutar comigo! Chutar comigo! Chutar comigo! Vai caô! Vai caô! Bora! Isso! Desce gol! Desce gol! Desce gol! Desce gol! Isso! Bora! Desce gol! Desce gol! Vai caô! Isso aí, cara! Luta muito bonita! Lutou bem? Eu! Vamos lá, cumprimenta a chị! Vamos lá! Vem lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso?